A morte de uma inglesa chama a atenção do Brasil para um risco que pouca gente conhece, o de beber muita água depois de fazer exercício físico. O problema ocorre porque quem tem perda excessiva de sódio no organismo, corre esse risco. Veja como evitar o perigo na reportagem. Depois do exercício, pausa para dar a querla hidratada. Essa é a garganta seca e o corpo pede água. Tem gente que até durante a atividade física não larga dela. A garrafinha de água. A gente sempre procura abastecer, né, porque vai ficar parando também. Então a gente já vai caminhando e já tomando água. E se estiver calor, a sede aumenta ainda mais. Não dá para fazer exercício sem água. Não dá, ainda mais quando está calor. E se hidratar sempre é mesmo uma recomendação dos médicos. O problema é o excesso. Chega a beber quanto de água depois de um exercício? A um litro de água, em média. Você sabia que consumir uma grande quantidade de água pode levar a pessoa até a morte? Foi o que aconteceu com uma mulher inglesa de 47 anos. Ela perdeu a vida por consumir muita água após uma caminhada de 10 quilômetros em um parque nos Estados Unidos. A britânica teve um quadro de hiponatremia, que ocorre quando o sódio no sangue fica muito baixo. É este mineral que ajuda a regular a quantidade de água dentro e fora das células. Quando a célula perde água, começa a jogar sódio no sangue, que é eliminado pelo suor e pela urina. Se a pessoa beber muita água, o líquido entra rápido nas células, sem que haja um aumento também do sódio. Aí as células incham, principalmente as do cérebro, provocando sintomas como convulsões, dor de cabeça, confusão mental e coma. Segundo este fisiologista, isso pode mesmo acontecer após os exercícios físicos intensos. Correu uma maratona, correu uma prova de longa distância durante mais de duas horas, perdeu muito suor. Ele ainda explica como acontece o processo de eliminação do sódio. O caso mais grave acontece quando, por cair muito o nível de sódio no organismo e o indivíduo diluir muito esse sódio já diminuído com água, o risco é um quadro de edema cerebral, que foi o que aconteceu no episódio dessa senhora com o quadro de lesão neurológica por causa de um edema cerebral. Ter cãibras ou ficar com regiões mais esbranquiçadas depois de suar muito são indícios de perda de sódio. A pessoa que apresenta esses sintomas deve ficar mais atenta, segundo o médico. Quem tem esse suor que fica esbranquiçado tem mais sódio no suor. Consequentemente, a chance dele perder muito sódio é ainda maior, então ele deve evitar de beber só água. O ideal para quem pratica bastante exercício é repor a perda de água e sódio com isotônicos, suco de laranja ou água de coco. Bebidas indispensáveis para a Elisabete, que corre pelo menos quatro vezes por semana. Eu tomo água de coco porque ela repõe meus sódios minerais e eu me sinto mais hidratada depois que eu tomo. A água sozinha, parece que não se aceia, a sede não me hidrata. Tá ótimo. E fica pronta aí, bem disposta para o dia todo? Para o dia todo. E fica pronta aí, bem disposta aí.